É, parece que já faz um tempo que ninguém mais fala de Zika, chikungunya e dengue. Mas a Unicamp não se esqueceu, não. A nona semana de pesquisa da Faculdade de Ciências Médicas envolveu debates específicos sobre este tema. A rede Zika, criada em dezembro do ano passado com o objetivo de desenvolver ações para enfrentar as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, continua realizando pesquisas. A pró-reitora de pesquisa da Unicamp e idealizadora do projeto, Glaucia Pastore, conta um pouco mais sobre o trabalho. No começo a gente estava tateando, porque também não sabíamos o que ia acontecer. Mas a turma que veio, os profissionais, são tão competentes que eles logo começaram a se agregar, juntar por objetivos. E acabou gerando um novo modelo de abordagem da pesquisa, que eu pretendo adotar para a nossa universidade cada vez mais. Uma coisa que aconteceu logo na sequência da formação da rede Zika, foi a criação de um portal Zika, feito aqui na nossa universidade pelo sistema de biblioteca. Então o que aconteceu? Tudo o que é produzido está hoje num site, então o mundo está atrás. Então a gente tem hoje solicitações de vários países do mundo de cooperação. 52 pesquisadores fazem parte da rede. Dentre eles, profissionais do Instituto de Biologia, de Química, de Farmácia e até da Matemática. Até agora, já foi descoberto que a maneira mais fácil de identificar a presença do vírus no ser humano é através da urina. A professora Clarice Arnes, que coordena as pesquisas, afirma que o trabalho integrado obteve ainda outros resultados. Hoje a gente já sabe que ele pode ser transmitido por via hematogênica, ou seja, pelo sangue. Nós já temos resultados, tanto na questão dos materiais que chegam ao nosso laboratório, os casos positivos. Já tem pesquisadores trabalhando com esses vírus já para ver se tem atividade antiviral, com extratos já estudados aqui na Unicamp, e para ver até que ponto ele realmente inibe. E a gente já tem alguns produtos que estão inibindo. Sobre os testes rápidos para identificar se o que está presente no organismo é o vírus Zika, a professora esclarece. O que nós estamos desenvolvendo agora são realmente testes rápidos, onde você numa fita, como se fosse aquele teste de gravidez, que a gente possa dizer é positivo ou é negativo. Mas o grande problema ainda consiste no quanto esse vírus da Zika é semelhante com o vírus da dengue. Entre os debates realizados no evento, também foram tratados os aspectos clínicos do vírus, com palestra do doutor Benedito da Fonseca. Apesar do difícil diagnóstico, é possível seguir algumas recomendações. Dessas três doenças, todas elas têm as suas peculiaridades. A dengue, não tenha dúvida, que é aquela talvez a mais grave de todas elas. Então, tem que seguir a recomendação que é dada pelo Ministério da Saúde e pelas Secretarias de Saúde Municipal e Estadual. É repouso, muita hidratação, não usar os AS, o ácido acetil salicílico e procurar um médico quando tiver algum tipo de manifestação mais grave. Com o chikungunya, o que vai acontecer é que a dor nas juntas vai ser muito grave, muito, 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 muito mais importante do que a gente vai encontrar com dengue e com a zika. E a zika em si, talvez ela seja a menos grave das doenças na forma aguda, mas ela pode ter algumas complicações. Com a zika, no momento da fase aguda, da doença aguda, a gente tem que tomar talvez um analgésico, que não seja o ácido acetil salicílico, hidratar, fazer o repouso. Quanto a doenças como a microcefalia estarem ligadas ao vírus zika, o doutor ainda explica. Cada vez mais a gente está realmente chegando próximo de dizer que zika causa microcefalia. O que a gente ainda precisa descobrir é, de um universo de mulheres grávidas, quantas é que vão ter microcefalia? Isso a gente não sabe. Existe algum outro fator adicional à infecção do vírus zika que resulta na microcefalia? Isso a gente não sabe. Existe algum outro déficit neurológico, além da microcefalia, na infecção com o vírus zika? Isso a gente não sabe. Então, o zika ainda é um grande campo de estudo para a gente definir quais são realmente as consequências da infecção por esse vírus, seja num paciente ígido, que eu digo, agora que não tenha nenhuma imunodeficiência, ou seja nas grávidas, ou seja em qualquer outro tipo de paciente. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri